O Mini 4 Pro é essencialmente o Air 3 num corpo compacto sem a segunda câmera. Já prepara a hashtag Will Burro que eu vou contar uma história triste pra vocês. Na hora eu entrei em choque porque eu olhei pra janela e eu vi um negócio caindo, eu vi um pássaro caindo também. E muito bem senhoras e senhores, esse é o novo DJI Mini 4 Pro que acaba de ser anunciado. Ele tem a mesma câmera dos Mini 3 e Mini 3 Pro, mas agora os sensores são omnidirecionais com detecções de obstáculos dos lados também. O alcance é bem maior com o sistema O4 e até 20km de distância. E ele ganhou também um LED auxiliar na parte inferior, além de melhorias nos formatos de captação de vídeo. E eu recebi essa novidade pra testar antes do lançamento. A loja DJI no Brasil mandou o drone pra gente testar aqui no Lope Infinito pra preparar esse conteúdo pra vocês. Eu trouxe ele aqui pra Austrália, falei ué, tamo vindo fazer a cobertura do iPhone e vamos fazer uns vídeos lá. Só que eu perdi esse drone aqui na Austrália, perdi. Antes de mais nada, vamos começar do começo. Eu recebi essa edição do Mini 4 Pro que veio aí nessa caixa. Ou seja, apenas o conjunto com o controle e o drone. O controle, no caso, é o RC2, que é o mesmo que a gente acabou de mostrar no vídeo do Mavic Air 3. Então, abrindo a caixa, como vocês estão vendo aí, nós temos esse inicialmente o drone, uma bateria, o controle RC2 e alguns acessórios, como um kit adicional de hélices e também o cabo USB pra poder recarregar a bateria usando o próprio drone. E, gente, isso que tá no título do vídeo não é clickbait, um passarinho derrubou meu drone mesmo. É, 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 me fudiu, não tenho o que falar. Eu vou contar essa história aqui pra vocês, mas antes, eu quero agradecer aí a loja DJI, a loja DJI, que é a representante oficial da DJI no Brasil, que mandou esse produto aqui pra gente testar. Vou deixar o link aí na descrição, e é o local mais seguro pra você comprar um drone DJI no Brasil, que você tem aí nota fiscal, garantia, você tem assistência técnica e tudo mais sem nenhuma dor de cabeça. Então, loja DJI.com.br, o link tá aí na descrição. Antes de falar dessa situação, desse acidente lamentável que ocorreu e também o desfecho dele, eu quero comentar um pouquinho aí sobre as novidades. O Mini 4 Pro, ele é essencialmente o Air 3 num corpo compacto sem a segunda câmera. E ele também é muito parecido com a geração anterior, como vocês estão vendo aí, o Mini 3 Pro, lado a lado. A câmera e o gimbal são praticamente os mesmos do Mini 3 e do Mini 3 Pro. Nós temos aí um sensor de 48 megapixels, 1 sobre 1.3 polegada, ou seja, 0.76 polegada aí, mais ou menos, e uma lente aí, f1.7. Então, é o mesmo hardware, mas temos melhorias nos formatos de captação que eu vou comentar daqui a pouco. E os upgrades no hardware em relação à geração anterior são basicamente três. Nós temos agora sensores omnidirecionais, então o Mini 3 não tem esses sensores, o Mini 3 Pro tem sensores que detectam obstáculos na frente e atrás, e o Mini 4 Pro traz sensores que pegam também a lateral. Então, ele usa sensores similares aí ao Air 3 e também a linha Mavic 3, sensores maiores aí, redondinhos, como vocês estão vendo aí nessas imagens que a gente pôde fazer antes desta tragédia. A outra grande novidade é o rádio, porque agora nós temos aí o sistema de transmissão O4, o Oculus 5 4, igual ao Air 3, que permite aí um alcance máximo, considerando aí situações ideais, sem interferência, de até 20 quilômetros de distância para voar esse drone. É o sistema mais avançado aí da DJI nessa categoria de drone, e é legal porque assim, não que você vá necessariamente mandar ele a 20 quilômetros de distância, mas é um sinal mais forte, e isso é legal mesmo em distâncias mais curtas, né? Você tem uma intensidade de sinal superior. Então, ó, sensores, sinal, e a terceira grande atualização que ele recebeu é uma luz de LED auxiliar na parte de baixo, algo que já tinha aí na linha Air, já tinha aí na linha Mavic 3 também, e agora chegou no Mini, e isso ajuda quando você vai fazer um pouso num local que está meio escuro. Então, você decolou de noite, a hora que você vai pousar, esse LED auxiliar aí dá uma forcinha. Então, essas são as principais novidades do Mini 4 Pro. Ele também ganha ali alguns novos modos de voo, de filmagem, tem suporte a HDR, 4K a 100 quadros por segundo também ali para o Slow Motion, e o novo modo Waypoints. O restante, como a autonomia de bateria, a forma como ele funciona no geral, é muito parecido com o Mini 3 Pro, fora esses diferenciais aí que eu acabei de comentar. Eu vou deixar o link com todas as informações aqui na descrição do vídeo. E dito tudo isso, chegou a hora de vocês entenderem essa situação lamentável que aconteceu aqui comigo. Então, faça um convite, ó, pausa o vídeo, pega a pipoca, já prepara aí a hashtag Will Burro nos comentários. Apesar de que, em minha defesa, é uma situação que fugiu do meu controle. Eu fiz tudo certinho, pô! Foi um passarinho, filha da c***! Bom, então, vamos começar do começo. Para quem não sabe, eu estou aqui em Brisbane, na Austrália, na terra dos cangurus, cobrindo aí o lançamento dos novos iPhones 15. Inclusive, teve vários vídeos desse carinha aqui, o 15 Pro, aqui no canal. A gente já fez vários testes aí. E dois dias antes dessa viagem, nós recebemos pela loja DJI no Brasil, o Mini 4 Pro, a loja DJI.com.br, que tem o link aí na descrição. E aí, a gente foi, fomos informados também, né, de que o lançamento seria no dia 25 hoje. E a gente tinha aí, pouco mais de uma semana, para preparar um vídeo aqui para vocês, com as novidades, né, testando esse menino e tal, trazendo em primeira mão, como sempre aqui no canal, que é sempre uma oportunidade legal. Só que não ia dar tempo de produzir algo, porque eu ia viajar. Eu falei, mas peraí, Brisbane, lá na Austrália, local bonito, né, pô! Tem vários pontos bacanas ali para voar um drone. Tem Gold Coast também. Acho que é uma ideia legal levar ele na viagem. Inclusive, o Mini é maravilhoso para você viajar, que ele é pequeno, super compacto. Não costuma dar problema quando você vai para outro país, né? Às vezes o pessoal tem receio de aeroporto, raio-x e tal. Mas costuma ser muito tranquilo. E falei, pô, legal, uma ideia boa, bora levar ele lá, a gente acha um local. Porque aqui também tem uma história que a regulamentação, ela é muito amigável ao entusiasta, né? Então, se você quer voar um drone aqui, tem várias regulamentações para seguir, mas é muito simples. Inclusive, quando você assiste o vídeo oficial sobre as regras, sobre as regulamentações, você tem a sensação de que eles querem que você se divirta, né? Com o seu drone, que você faça vídeos legais, que você tire fotos, que você aproveite o seu equipamento. Basta seguir aí as regrinhas básicas, né? Então, não voar acima de 120 metros, ficar a 30 metros de distância das pessoas, não voar sobre as pessoas em nenhuma altura, não voar em áreas super populadas, como parques, praias ou eventos, não voar perto de operações de emergência e não voar perto de nenhum aeroporto, uma restrição que o próprio aplicativo da DJI já coloca, você nem consegue decolar se estiver perto aí de operações de aeronaves tripuladas. Então, essas são as regrinhas básicas. E assim, eu lembrei disso, né? Que aqui é amigável mesmo para o teste. Falei, bora levar então, vamos fazer esse teste, né? E aí, eu estava num hotel que tinha uma sacada ali no quarto e eu estava preparando tudo, estudando esses testes todos e essas regras aqui da Civil Aviation Safety Authority, que é a casa, né? Aqui da Austrália, o órgão regulamentador, elas estão espalhadas aí por vários aplicativos. Então, você pode baixar um aplicativo ou acessar um site web que te mostra um mapa e te dá as informações oficiais. Se você pode ou não decolar, né? Se o local é livre, se você não pode ou se você pode, mas tem ali algumas coisas importantes para você ficar atento. No local onde eu estava, no hotel, na hora, estava escrito ali que era só ficar atento a helicópteros. Se você visitar um helicóptero, qualquer aeronave tripulada, desce, pousa imediatamente. Aí eu falei, hum, então eu acho que dá para fazer um testezinho aqui, né? Para ver se está tudo ok e tal. Já fazer uma imagem ali na cidade também. O sol estava quase se pondo. Eu pensei em fazer esse primeiro teste, né? Então, esse foi o primeiro teste que eu decidi fazer. Então, bora lá. E para fazer esse teste, tem todo um processo ali de segurança, né? Então, eu checo todo o drone, eu ligo ele, vejo se está tudo ok, deixo ele pegar o sinal do GPS para marcar o home point, né? Então, demorou quase 20 minutos, mas eu deixei ele ali, pegando o sinal bonitinho para não dar nenhum problema. Então, às vezes parece que não, porque a gente sobe o drone dentro do estúdio, faz umas brincadeiras, mas eu levo esse negócio a sério, né? E tento fazer tudo certinho na medida do possível para trazer um conteúdo aqui para vocês. Então, decolei ele ali depois que estava tudo certinho, que pegou o GPS e tal. Fui ali para frente da sacadinha, beleza. E aí eu subi 100 metros de distância e comecei a fazer essa imagem aí que vocês estão vendo, que é uma imagem muito bonita da cidade. E depois de alguns segundos de imagem, olha só o que me aparece no quadro. Um passarinho voando embaixo do drone. Magpie. Quem conhece, já sabe a m**** que deu. No momento desse primeiro teste, da gravação desse vídeo, eu não estava informado sobre a situação dos magpies aqui na Austrália, dessa ave selvagem, que também é conhecida como ave rabuda ou ave rabilonga. Rabuda, filha da... Eu não sabia certinho qual é que era a situação deles, mas eu vi um pássaro passando ali. Eu falei, opa, peraí, tem bicho aqui. Vamos descer, não está seguro, vamos pousar. E aí eu travei no modo esporte imediatamente, virei ele e comecei a descer com tudo. Falei, vamos pousar esse negócio, porque não quero causar nenhum acidente aqui. Só que no meio do caminho o bicho pegou o drone. Olha aí, ó. Imagens fortes a seguir agora. Eu estava ali, ó, descendo, preparando o pouso, passando por cima dos prédios ali, tomando cuidado e... Xablau, derrubou meu drone. Pariu, pássaro, filho da... E agora, sem brincadeira, a hora que eu vi isso acontecendo, primeiro a imagem dele destrambelhado assim, você com o controle e o negócio perdendo completamente. Olhei para a janela e vi ele caindo. Parecia que tinha caído atrás do prédio, aqui na frente de onde eu estava ali do hotel. Depois o pássaro caiu também. Acho que esse filho da... Ele se matou para derrubar o drone. Até porque quebrou as hélices. Isso aí na garganta do bicho. Agora, quando isso aconteceu, sem brincadeira, eu entrei em choque. Eu entrei em choque. Deu um pânico na hora. Porque a minha primeira reação foi... Meu Deus, e se isso cair na cabeça de alguém? E se cair na casa de alguém? Derrubar alguma... Isso é sério, viu? O negócio é sério. Por isso que a gente toma todos os cuidados. Mas aqui foi uma força externa que derrubou o drone, né? Eu não tive muito o que fazer. Eu não tive controle dessa situação. Eu vou até ligar o controle aqui para mostrar para vocês. Porque na hora que ele caiu, também eu perdi o sinal do drone. Ou eu imaginei que o impacto foi forte, porque o bicho deve ter dado uma porrada no drone. Ele aterrissou com tudo e a bateria saiu. Então, não tinha como localizar. Mas tinha a última imagem que ele gravou. Então, a minha primeira reação vendo isso foi sair na rua. Fiquei andando ali mais ou menos uma hora, tentando perceber alguma coisa, tentando descobrir onde ele tinha caído. E, felizmente, eu não vi nenhuma comoção. Não vi ninguém preocupado. Não aconteceu nada. Na via pública, pelo menos. O que me fez concluir que ele deve ter caído em cima de um prédio. E aí, eu peguei o controle e fui lá na funcionalidade buscar meu drone, né? Find my drone. Que vai te dar as informações do último registro, né? A geolocalização dele, a última localização registrada. E também o vídeo. E aí, juntando todas essas informações e esse último quadro aí que ficou registrado, eu concluí, depois eu consegui descobrir que ele caiu no prédio na frente de onde eu estava. Quer dizer, na hora que eu estava ali tentando pousar, ele caiu naquele prédio e era um prédio abandonado. Realmente era um prédio... E parece ter sido um prédio com apartamentos residenciais, vocês estão vendo em algumas imagens, mas ele estava completamente abandonado. E aí, a minha primeira sensação, quando eu cheguei nessa conclusão, foi uma sensação de alívio, né? De não ter causado nenhum problema. Ufa! Não vou ser preso na terra dos cangurus. Mas aí também vem uma frustração enorme. Quem já perdeu um drone sabe qual é a sensação. Você fica meio... E já aconteceu com o Avata, que a gente achou depois, mas você fica meio tipo... Oi, caraca! Ainda mais nesse caso que eu estava com ele para fazer um trabalho, para testar, para trazer aqui para vocês a minha opinião, para ajudar quem está interessado aí em comprar esse produto. E também, pô, a loja DJI confiou no nosso trabalho aqui, né? Então, essas coisas podem acontecer sempre. Teste de drone pode dar problema, pode acontecer. Já acontece no mundo inteiro. Pessoas têm acidentes durante testes, mas é muito frustrante quando isso acontece. E aí, aquele prédio abandonado, não tinha como subir no prédio, né? E eu queria resgatar esse drone. Foi a minha missão pessoal. Isso aconteceu no fim da tarde. Eu passei a noite na rua, ali na calçada, do lado do prédio, vendo se alguém aparecia, porque acendeu uma luz dentro do prédio. Eu falei, pô, acho que tem alguém lá, né? Mas eu acho que era uma luz automática. E tinha uma câmera desenhada de segurança que eu fiquei acenando. Eu até analisei ali qual seria a possibilidade de pular um muro ali, tentar entrar, mas é melhor não, né? E aí, depois de algumas horas, começou a bater a aceitação de que não ia ter ninguém e eu não ia conseguir entrar naquele prédio. E aí, eu comecei a pensar em outra coisa. E se eu comprar um outro drone e fazer o resgate desse drone? Aí, eu chamei o Ralf, que estava lá no estúdio, falei, e tem uma missão importante para você. Simula uma operação de resgate. Pega o Air 3, faz um mecanismo e tenta levantar o Mini 3 Pro, que tem aí mais ou menos as mesmas medidas, o mesmo peso, para a gente ver se daria para fazer. Ele criou uma gambiarra ali com um gancho, como vocês estão vendo nessas imagens, e constatou que daria para levantar o Mini 3 Pro, que é a mesma coisa do Mini 4 Pro, né? Ele é levinho, com o Air 3. E aí, eu pensei, beleza, eu vou comprar um Air 3 aqui e vou fazer esse resgate. Não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos eu vou tentar. Aí depois eu vi que uma alternativa melhor para esse resgate seria colocar um barbante, um cordão, com um super imã na ponta para poder prender ali no motor e levantar o drone com mais facilidade, né? Do que um gancho que ia prender ali no gimbal, que era o único local que a gente estava entendendo a viabilidade. Então, eu estava com tudo isso já na cabeça. Beleza, eu vou correr atrás disso, eu vou fazer essa operação. E aí, eu já estava pronto para sair para comprar essas coisas no dia seguinte, quando eu olhei despretensiosamente para o prédio, depois de horas e horas observando aquele prédio, e aí eu vi alguém fazendo uma limpeza ali dentro. Falei, tem gente lá! Corre! Saí correndo, encostei lá no prédio, não tinha como tocar, não tinha campainha, mas eu falei, uma hora esse povo vai sair daí. Aí eles me deixaram entrar, subir lá e resgatar o drone. E fiquei um tempinho ali, nada, 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 passou meia hora, encostou um caminhão, saiu um cara, pegou uma chave, foi abrindo ali a porta de vidro do prédio, aí eu falei, opa, chega aí amizade, tem um negócio para falar com você? Aí na hora eu contei para ele a seguinte história, falei que o meu filho tinha perdido o dronezinho de brinquedo dele em cima do prédio, que um magpie atacou. Ele olhou com uma cara estranha para mim, aí eu falei, pois é, pô, pequeno Kevin estava voando ali, caiu lá em cima, será que dá para ver se não dá? Ele caiu lá em cima, eu subo rapidinho e desço, tenho certeza que está lá. Aí o cara olhou para mim, ele não queria ajudar não, mas ele falou, eu não posso deixar você entrar, mas eu posso ir lá e vejo para você. Aí eu falei, tá bom. Aí começou, a luz no fim do túnel acendendo lá, eu falei, será que eu vou conseguir quebrar esse negócio? Será? Aí daqui a pouco, ele desceu e o drone estava na mão dele, só que o braço dele estava todo detonado para baixo, solto, estava com o braço quebrado e eu nunca vou esquecer o jeito como ele entregou o drone, ele olhou para mim, estava com o drone na mão, o braço caído, ele falou, E sim, essa história teve um final feliz, eu consegui recuperar e ele está aqui, eu consegui fazer um reparo já, foi essa a asa dele aqui que quebrou e sim, recuperei o Mini 4 Pro, ele sofreu um pouquinho com essa pancada, eu vou mostrar aqui para vocês agora a situação deles, aqui ó, que eu estava pesquisando aqui ó, a ave pega rabuda, pega rabilonga, passarinho filho da p*** no meu livro, é assim que eu chamo ele. E agora com ele aqui na bancada, antes de eu falar do drone, eu quero só comentar aí a minha conclusão sobre essa situação, porque eu sei que muita gente vai criticar ou vai comentar, vai ter vários fiscais aí nos comentários e o negócio é o seguinte, eu tentei seguir as regras, coloquei ali a segurança no máximo possível, só que realmente eu não estava ciente dessas condições externas, apesar de que antes de eu decolar, enquanto estava ali nos 20 minutos pegando o sinal de GPS, eu estava observando na rua e estava tudo calmo, não tinha pássaros no céu, né? E aí depois que eu fui entender que está na alta temporada desses pássaros magpie aqui na Austrália e eles são os capetas, essas p***. Tem vídeo aí de ciclista andando que os bichos ficam batendo no capacete, querendo morder as pessoas. Parece que eles fazem ninhos e ficam numa, meio que numa temporada de caçada, então qualquer coisa que entra no território deles, eles vão e vão para abater mesmo. e foi essa a situação. Depois eu caí num blog oficial aqui que fala para você tomar cuidado, mas eu acho que essa informação tinha que dar no vídeo oficial aqui das regras, da história de regulamentação e tal, para a gente ficar alerta, mas eu nunca mais vou esquecer isso. Já aconteceu em outras situações de eu ver pássaros e sempre que eu vejo eu pouso o mais rápido possível, mas nessa vez o bicho foi tão nervoso aí, o Angry Bird, que me f***u e derrubou o drone. Mas eu consegui recuperar. Então eu sei que uma galera vai querer entrar aí na discussão das regras. Aliás, por favor, Rafael Ritter, Drone Modelismo, não me crucifique no seu react, tá? Porque eu tentei fazer tudo certinho, mas podem comentar também que eu dou mais informações conforme necessário, né? Até onde eu sei, eu até fiquei preocupado depois, mas eu liguei para o City Council aqui da Austrália e eles falaram que é isso mesmo, né? Isso pode acontecer. Eles atenderam muito bem, inclusive. Infelizmente, não tinham nada que podia ser feito, né? Com relação ao prédio abandonado, realmente não tem o que fazer. Não dava para encontrar o proprietário também, mas dei sorte de encontrar alguém que podia abrir para mim. Então, ele está aqui na bancada e o impacto foi tão violento que a bateria ela não saiu. Eu achei que tinha acontecido isso aqui, que a bateria saiu, mas não. Ele caiu, ele bateu aqui, parece que bateu aqui atrás e essa asa aqui também, como vocês estão vendo aí nessa foto, a hora que eu peguei ele, estava toda detonada. Mas foi só a pecinha aqui dentro que foi um reparo muito, mas muito fácil, e como vocês estão vendo aqui está zero. Posso dobrar ele todo aqui. Olha lá. Ele está funcionando aqui perfeitamente o mecanismo dele. Foi um reparo simples e a bateria ela estourou por dentro com o impacto. Eu estava até com cheiro de lítio, aí eu levei essa bateria num descarte aqui no Woolworths aqui da Austrália e descartei ela, coloquei outra aqui no lugar. O cartão micro SD saiu voando também e a pecinha aqui da frente da câmera do gimbal também eu perdi. E aí eu coloquei uma outra aqui que é a do Mini 3, não ficou muito bem encaixada, mas está aqui. E o gimbal também está funcionando muito bem. Então é só isso, ele estava meio desencaixado a hora que eu peguei, mas aí eu dei uma arrumadinha nele e só rompeu um cabinho do GPS aqui dentro que eu vou trocar depois. então não dá para voar ele nesse momento. Mas ó, vou ligar ele aqui agora, aperto e seguro o botão só para mostrar que ele aguentou essa pancada, viu que o bicho não é fraquinho não. Claro que cada caso é um caso, mas está aí, ligou, fazendo os testes aí de todos os motores. Agora ele vai testar a câmera também, já passou a imagem aqui, olha lá, o gimbal fazendo os testes e ele sobreviveu, ele sobreviveu a essa pancada. só que com a situação do GPS, ele não consegue decolar porque eu já abri aqui essa tampa e vi que o cabo flat aqui, ele rompeu, então ele não me deixa dar o start aqui no sinal. Mas ele está funcionando e é só fazer esses ajustes aí para ele voltar a ficar 100%. Olha lá, então está aqui, olha lá, a câmera funcionando aqui, olha o nosso estúdio aqui improvisado, deixa eu virar aqui para mim, olha lá. Está rolando, está rolando. Então no fim tivemos um final feliz, não foi tão feliz quanto eu gostaria de ter um vídeo para vocês aqui mostrando as capacidades de gravação do Mini 4 Pro num local super bacana que é Brisbane, aqui na Austrália, mas pelo menos não causei nenhum acidente, vou ficar muito mais esperto agora com pássaros, magpies e etc. Não pretendo voar mais drone na Austrália porque os bichos selvagens aqui, se não é isso, é um canguru que vai sair do meio do mato e dar um soco no drone, porque pelo amor, é muita coisa que está uma aranha que vai sair do teto aqui, vai voar no drone também. Afim. Mas eu gostei muito do mecanismo que eles colocaram aqui porque basicamente a gente tem uma pecinha, você tira dois parafusinhos, a asa sai, e aí você tem uma pecinha ali que tem mais três parafusinhos, você tira essa peça, substitui por outra e fica zero o drone. Também aproveito para mostrar que ele está com essa estrutura aqui nas duas asas da frente um pouquinho maior nessa geração do que o Mini 3. O Mini 3 Pro não tem isso, o Mini 3 tem um pouquinho e o Mini 4 Pro está um pouquinho mais estável quando você coloca ele numa superfície aqui. Então, é isso, infelizmente eu não pude trazer mais imagens do drone, mas ele tem o mesmo sensor, a mesma câmera, o mesmo gimbal, que inclusive eu vou só desligar aqui para mostrar, para não forçar o gimbal. O que eu mais gosto no Mini é essa história de você poder girar a câmera aqui para fazer modo retrato para redes sociais. Então, eu acho isso super legal, essa flexibilidade aqui no gimbal. E também temos outras novidades interessantes nessa edição, como por exemplo a possibilidade de você gravar vídeos em HDR, o slow motion em 4K a 100 quadros por segundo, mas em termos de hardware são os sensores mesmo que antes era só na frente e atrás no Mini 3 Pro e agora ele pega dos lados também graças à novidade que eles implementaram. os sensores aí que a gente viu primeiro no Mavic 3, depois no Air 3 e agora na linha Mini também. Então essa é a minha história com o Mini 4 Pro que acaba de ser lançado e que aguentou o ataque de uma ave selvagem aqui na Austrália. Se mostrou mais resistente do que eu esperava e bom, a moral da história é voem com segurança, senhoras e senhores. E eu fico feliz que não aconteceu nada de grave, mas fica aí a lição e o aprendizado com essas forças da natureza que não dá para brincar não. Se vocês curtiram esse vídeo deixa um like, deixa seu joinha aí, comenta aí também se você se informou ou se você se divertiu com essa história e também tem o link aí da loja de Indiei que mandou esse produto aqui para a gente testar. Agora eu vou arrumar ele e ele vai ser lançado no Brasil também e aí quando estivermos próximos desse lançamento eu trago mais um vídeo aí sim voando com ele para valer porque ele já vai estar 100% reparado e funcional até lá. Eu vou ficando por aqui mas a gente se vê em breve. Valeu galera e até a próxima.